Deixa eu colocar o café aqui que o assunto agora é sério, vem pra cá, olha, jovem de 18 anos, ele foi assassinado a piso, ontem, não, sábado à noite, próxima feira de Tiberias, lá em Santa Rita, por pouco. Preste atenção, agora há pouco nós vemos um livramento de um casal que se livrou daquele desastre porque viajou. Agora essa história que eu vou contar agora também é impressionante, uma criança de 4 anos, ela estava balançando numa rede e por pouco não foi atendida pelos tiros que mataram esse jovem, que eu vou mostrar agora, roda aí o BT. Rua Mojeiro, bairro de Tibiri, noite de sábado e por lá foi essa a cena de crime encontrada por moradores que ficaram assustados com os disparos. Na rua que dá acesso à feira do bairro, a bicicleta jogada. Ali perto, os chinelos. O corpo de Edson do Santos Figueiredo, de 18 anos, também ao chão, alguns metros depois. Era um jovem do sexo masculino, 19 anos de idade, lastimável, nas vésperas da Páscoa. Ele tem um histórico de uso de drogas, viciado, entorpecente, já foi inclusive internado pela família, involuntariamente, chegou a fugir do tratamento. E o fim é esse, vocês acabaram de testemunhar, assassinado em pleno mercado público aqui em Tibiri. Um dos disparos contra Edson bateu nesse fiteiro de metal, atravessou alguns objetos e, por pouco, não atingiu uma criança de quatro meses que dormia no terraço. A criança estava na rede dormindo aqui, meu filho. Foi Deus que guardou. A bala passou por aqui, olha. Quatro meses. Aí foi um milagre de Deus. Foi Deus que guardou ela e a bala passou aí, olha. Agora a polícia segue nas investigações e o Disque Denúncia, 197, aberto para quem puder colaborar com mais detalhes. No momento aqui da ocorrência, geralmente a população fica silente, né? Então é mais uma oportunidade que a gente tem, utilizando o canal de comunicação de vocês, para divulgar o Disque Denúncia, 197. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido. Uma correção. Eu disse que era uma criança de quatro anos e quatro meses, tá? Livramento de Deus, isso é indubitável. Coisa linda de se ver, né? Infelizmente, uma família que estava aí lutando pela vida desse jovem, mas, infelizmente, não conseguiu vencer a batalha. Olha, um homem...